Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulo Nufossu e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre comparativo, ferramentas, bora para o vídeo. Hoje o vídeo vai ser bastante interessante, na hora que eu pego duas ferramentas polêmicas e faço um comparativo. Vamos ver qual é? Hoje eu vou fazer um comparativo destas duas aqui. Uma ferramenta 48 N, essa daqui é da Enrio, essa aqui é a TECD1848 Li, essa aqui vem solo, mas é uma ferramenta na casa do Bruto 48, hein? Vamos ver qual outra que eu vou colocar aqui. É nada mais, nada menos do que esta parafisadeira e furadeira da Fora de Tigê. Temos alguns pontos que talvez favoreçam. Aqui estamos falando dessa aqui, dessa versão, que é nada mais, nada menos do que esta FG3005, beleza? Bom, vamos ver todos os pontos nessa belezoca aqui, para a gente entrar nos mínimos detalhes. Aqui temos dois exemplares de parafisadeira. No entanto, uma com o modo impacto que favorece muito bem, e a outra aqui temos a tecnologia Brushley. Fora os Newtons que compõem, porque aqui está a soma de Newtons diferente. Vamos ver alguns pontos. Essa daqui da Enrio é uma que eu já uso, olha, tem até algum certo tipo de sujeira aqui, que eu utilizo há algum tempo, estou gostando. Vou fazer algum teste bruto, para vocês verem a capacidade dessa ferramenta, que eu acho muito interessante. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para quem tem curiosidade desses dois exemplares. Aqui está a soma de mandril metalizado, que consegue, de meia, que consegue colocar a broca até 13 milímetros de espessura. Logo aqui na segunda coroa, temos uma regulagem de tórax, que vai desde 1 até os seus, muito macio por sinal, até os 21. Depois, na terceira coroa, temos a regulagem de modo de condução, assim dizendo. Temos o modo furar com impacto, parafusar e perfurar, que favorece bem. Outro detalhe que essa ferramenta tem, para mim, é no segmento de, mais ou menos, que premium, né? Porque, olha só, ela tem uma tampinha que resguarda as junções, para não entrar nenhum corpo estranho danificando aí qualquer tipo de componente. Então, ela sempre fica bem macia a manipulação. Agora, já quando estamos falando da Forest G também, só não me engano, aqui temos um mandril de meia, que consegue colocar a broca até 13 milímetros. Ambas são engate rápido, bastante interessante. Só que aqui é de plástico. Mas, logo aqui, temos uma segunda parte, com sua segunda coroa, para você fazer um aperto manual mesmo. Aqui, no sentido dessa daqui, ela não precisa, você só, quando ela chega, vou mostrar a vocês um detalhe bastante interessante aqui. Aqui temos um bits ponta dupla. Aí, olha, aqui é um aperto rápido, né? Então, tá vendo? Quando você vai terminar de apertar, o motor roda um pouquinho. E isso faz com que você, geralmente, para fazer algum furo mais bruto, você precise de utilizar essa parte para dar um torque a mais. Bom, desprofusamos com facilidade. Mas, dependendo da categoria da ferramenta... Pronto. Ela trava, literalmente, e você... Ó, pronto. Você não precisa de utilizar essa parte para dar um torque a mais. Só essa ponta você já resolve. Isso é um ponto bastante positivo, na minha opinião. Vamos mais pontos. Essa da Forte G tem aqui, já numa terceira coroa aqui, temos, olha, uma regular de torque que vai desde o 1 até os seus 25. É, um pouquinho a mais daquela da Enron. No entanto, aqui temos o modo perfurar e não temos o impacto. Aqui temos duplo RPM, que favorece bem, facilitando nas suas manutenções. Aqui na Enron também tem, porém é texturizado. Bom, vamos ver aqui o motor da Forte G. Motor da Forte G é o motor brushless desse segmento aqui. O que significa isso, Paulino? Significa que é uma tecnologia mais avançada. No entanto, essa aqui tem bastante regalias que favorece bem. E aqui é o motor de escova. Vamos mais pontos. Essa máquina aqui tem essa parte aqui toda em alumínio. Caso supraqueça o motor, num trabalho mais excessivo, ela não começa a derreter as partes internas, ficando bambu as partes, porque ela tem essa carcaça de alumínio. Não só como isso, também ela vem com uma empunhadura no local, né? Essa modalidade já vem com a empunhadura lateral, que faz com que ela fique mais bruta nas suas manutenções de alvernaria ou madeira mais bruta que seja. Vamos lá, mais pontos. Essa da Forte G tem aqui essa parte superior toda emborrachada, que favorece bem. Temos alguns desníveis para te dar uma pegada melhor, de algum furo mais pesado. Aqui também, na empunhadura, temos, olha, tudo emborrachado, texturizado. E aqui o escritinho é bem bonitinho aqui. Brushley, que favorece bem. O design dela é muito aratômico. E ela é uma máquina que a manutenção dela é bem voltada para frente, no segmento bruto. Aqui estamos falando dessa Forte G de 80 de Newtons. Essa daqui da Enhul, estamos falando de 48. Temos mais versões mais brutas da Enhul. E temos mais versões com impacto da Forte G. Vamos ver mais pontos. O gatilho dessa aqui é bastante preciso. Só que o brilhinho dessa aqui veio para mim, olha. Não está muito legal, mas eu acho que é assim mesmo. Já que eu já enviei mensagem para eles e eles falaram que a ADN não trocaram, não fizeram nada. Então, acho que é desse jeito mesmo. Ela tem o verso e o reverso, que favorece bem. Temos mais pontos aqui. Ela tem um LED que fica aceso alguns segundinhos para você fazer alguma manutenção estratégica. No entanto, ele apaga a barra bem rápido. Já essa daqui da Enhul, ela tem diferente de ter LED aqui em cima. As máquinas mais brutas estão vindo, olha, com LED aqui embaixo. No entanto, ele não fica nem uns segundinhos acesos aqui, mas quando acende, ele faz aquele poste de luz. Vamos mais pontos aqui. Essa da Enhul também temos a parte superior emborrachada, que desnive os e borracha, que favorece bem. Ela tem uma empenhadura toda emborrachada, texturizada, anatômica. Uma das mais anatômicas que eu já manipulei. Olha só, ela tem até um lugar para encaixe do dedo aqui, dando um antiderrapante. Para quando você for colocar o verso e reverso, ele continua bem preso, olha. Verso e reverso. Verso, bem tranquilo. Essa daqui também tem um certo tipo, só que aqui embaixo, olha, é legal também, olha. É, eu acho que o da Forte G, talvez, deixa eu ver aqui qual que é mais. Esse aqui é mais preciso, aquele ali é mais tranquilo de mexer. No entanto, temos mais pontos aqui. Olha o acabamento desse botão, um acabamento brilhante do preto, não sei se vocês estão vendo aí. E olha o acabamento desse aqui, que é fosco. Fosco da Forte G, aí, fosquinho, mas nada que comprometam do seu desempenho. Aqui temos o design no gatilho, bastante interessante, que favorece bem. Aqui também, talvez aqui encaixe melhor. Aqui é mais macio, realmente, da Forte G. Vamos aqui embaixo ver as baterias. Nesta daqui da Enro, ela tem um clipe para colocar no seu cinto de utilidade, descalça que seja, bastante interessante. Aqui atrás temos a bateria. Essa bateria é uma bateria toda emborrachada. Nessa bateria vem, olha, você consegue colocar porcentagens de bateria. E aqui apaga automaticamente para cromizar a bateria. Bom, aqui indica que está todo vapor. Essa bateria, como já dito antes, é uma bateria que é um acabamento todo emborrachado. Você consegue colocar o clipe, tanto na direita como na esquerda. E aqui temos aqui as suas referências. É de 1 de lítio, 18 volts, 2.0 ampera. E aqui todo um derrapante que faz a diferença e um certo tipo de dispação de calor, caso superaqueça. Vamos ver dessa aqui. Aqui temos o local para colocar um clipe para cinto de utilidade, só de um lado, mas aqui temos uma alça que favorece. Isso é muito importante dependendo da sua manutenção. Aqui embaixo temos a bateria. A bateria fora TG, a minha já veio assim, descascando desse jeito, novinha. Tem um unboxing, você precisa ver tudo como é que ela veio. Ela é 18 volts, deu um de lítio. E aqui mostra aqui mais ou menos uma porcentagem de bateria aqui. Está vendo em três estágios. Bastante interessante. Legal, né? Só que é direto na máquina. Bom, ela vem nessa cor azul, meio piscina, meio que não. Laranja, preto, fora TG. É isso aí. Bom, essa daqui da Enron vem vermelho. Vermelho bem interessante. Um logo com um acabamento diferenciado aqui no adesivo. Aqui ele é mais convencional, da Forte G. Vermelho, preto, essa aqui, vermelho, preto e cinza. As duas tem partes de alumínio. Essa daqui tem um alumínio pintado. E essa aqui pintado, parece polido, não sei. Essa aqui aparenta ser mais de qualidade. Bom, esse só foi um comparativo de duas ferramentas bastante interessantes. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha. Se inscreva, compartilhe e deixe o sininho ligado. Aqui vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando bem que vem mais vídeos interessantes logo mais. Olha o barulho dessa. Olha o barulho dessa. É isso aí, ó. Mas olha aqui, ó. Fisquinha. Vocês vão ver, ó. Essa aqui vai ter faísca porque o sistema dela é com escova de carvão. Já essa aqui não tem como. Essa aqui não tem faísca porque o sistema do motor dela é por ima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!